oi 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 o São o fete dedo a nez. Tudo nez. A tudo plastico. Bom bagai! Não paga egari! Vê no plan! O linguagem! Quê que seja! Não paga egari! Mas, mas, eu não tenho que fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Jumun, galera. Mas, você não tem que fazer isso. Não, vamos. E a nossa luta? Não paga egari. Não paga egari. Ticiliar! Seu brasileiro! Seu porto Wessé! Não vai agarrar! Pena! Aspects sofridos! Anéa de mil dixuil! Eu tenho ganho selmo! Jouco vai a meter leão! Pena! É domaço! Milionaire! Não vai agarrar! Não vai agarrar! 50 dola foi manjinha! Não vai agarrar! Pese! Pese! Não vai agarrar! Pese! Não vai agarrar! Não vai agarrar! Pese eu para agarrar! Pesa. 1 dois dois sangra e 8 dola foi manjinha! Pese! Pese! 2025 ou 20 solands! Pese! Ano! нож! Pese! Ei! Manjinha! Ah! Magnifique! Me sweating! Non vai agarrar! Pese! Pese! Pese que Don Vein Europe do ano em 2018! Ele vai agarrar! Não, 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 não.